Mais de 2 mil colaboradores da Comurgue estão empenhados em limpar ruas e lotes da capital. Com a ajuda das máquinas, eles vão retirar os entulhos das calçadas, podar as árvores e roçar o mato alto de lotes baldios. Nesse caso, quem paga a conta é o dono do lote. A Comurgue vai oferecer todos os serviços que ela já oferece no dia a dia. Nós apenas vamos intensificar e entrar em Goiânia toda. Na verdade, nós dividimos Goiânia em cinco regiões. Hoje, essa é a primeira região que nós entraremos. Mas serviço de poda de canteiro central, uma pequena reforma de uma praça, intensificação da varrição, o serviço de remoção, esse entulho que é jogado de forma irregular em Goiânia. Nós também fazemos essa retirada e também a poda nos lotes baldios. Nós vamos continuar notificando os proprietários dos imóveis e vamos fazer essa limpeza. Só nos primeiros três meses desse ano, 20 mil casos de dengue foram registrados aqui em Goiânia. Em todo o ano passado, foram 12 mil. Locais como esse aqui facilitam a proliferação do mosquito que transmite a doença. Por isso, manter tudo limpo é tão importante. A Ilson trabalha em frente a um lote sujo. Ele pegou dengue em fevereiro e diz que até hoje tem sintomas. Eu passei muito mal, muito, muito ruim, muitas dores, febre, dor de cabeça. Não foi legal, foi muito ruim. E o que o senhor acha da importância dessa limpeza? Isso é bom, muito bom. Tirar essa sujeira, combater mais o mosquito, né? Que tem muita coisa, estão acumulados aí, muito lixo. Os bairros atendidos no primeiro dia de limpeza foram Parque Ateneu, Jardim Guanabara, Parque Ayanguera, Madre Germana, Conjunto Itatiaia, Porto Seguro, Jardim Atlântico, Vila Resende e Jardim Planalto. Os trabalhadores vão passar por 693 bairros da capital num período de 30 dias. Nesse terreno, na Avenida T63, que fica ao lado da base da Comurg, vai funcionar um ecoponto. A população pode trazer qualquer material reciclável para ser descartado aqui e contribuir com a limpeza da capital. Aqui onde nós estamos vai ser um ecoponto itinerante, que a população vai poder descartar aqui resíduos que já descartam nos ecopontos que existem em Goiânia, como pneu velho, aqueles pequenos resíduos que são produzidos em casa numa pequena reforma ou até mesmo pequenas podas. Todo esse material, lixo reciclável, poderá ser descartado aqui nesse ponto onde nós estamos. Nossa meta é limpar a Goiânia em 30 dias, deixar a Goiânia bonita como a gente merece.